É, agora a gente tá filmando os bastidores, os bastidores do vídeo daquela bicha do Gigi ali. Ui! Ui! Como é que o Favela faz? Ui! 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 Não, agora o grito de guerra do Favela não é assim, ó. Como é que é, Gigi? O grito de guerra? Ui! 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 Favela grita, ui! É isso aí. Um flashzinho pra vocês aí. Valeu!